Não sei onde estarás neste momento Mas gostava de te voltar de pé Talvez tirasse um pouco o sofrimento Que eu sinto a tentar-te de esquecer De tigo até pedras no coração Dos momentos mais felizes que passamos Aqueles em que os nossos corações Nos diziam tudo aquilo que juramos Fazia-vos amor na praia à beira-mar Debaixo das estrelas ao doar E os beijos que me davas tinham muito mais valor Que duas mil palavras mesmo ditas com amor Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti Vai! Música Lembras do lugar em que temos o nosso primeiro beijo E da voltada no louco a te abraçar Seguindo a cada modo a todo desejo E fizemos amor na praia à beira-mar Debaixo das estrelas ao doar E os beijos que me davas tinham muito mais valor Que duas mil palavras mesmo ditas com amor Música 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 Música